Oi gente, eu sou a Tiffany do blog Amados da Leitura e hoje eu vim fazer, depois de muito tempo, uma resenha pra vocês. E a resenha de hoje, ela foi, ela venceu a enquete do blog. Faz dois meses que eu não faço resenha e eu fiquei com inflamação de garganta e TCC pra lá, TCC pra cá, então eu não pude sentar e gravar uma resenha. Então eu tô aproveitando hoje pra gravar, a resenha de hoje é As Crônicas de Narnia do C.S. Lewis e hoje é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é a segunda crônica em ordem cronológica. Eu sei que faz dois meses que eu tô sem gravar e eu já vou deixar um aviso aqui. Eu pretendo tentar deixar pelo menos mais uma resenha até o dia 10 de dezembro, mas eu não garanto, porque agora, dia 10, eu apresento o meu TCC. Então todo o meu tempo livre acaba indo pra essa apresentação. Então não esperem resenha até o dia 10. Depois eu volto com força total, mas vocês já ficam sabendo que eu não tô fazendo resenha por causa disso. Então vamos lá. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele é a segunda crônica em ordem cronológica e ele vai contar a história de quatro irmãos, que são os irmãos Pevense. É a Lúcia, o Edmundo, a Susana e o Pedro. O que que acontece? Em Londres tá sendo o cenário da Primeira Grande Guerra e os pais dos irmãos Pevense, com muito medo, eles mandam esses irmãos pra casa de um amigo da família, que é o professor Diggory Kirk. Não sei se pronuncia assim. Mas ele é o Diggory da Primeira Crônica, que é o Sobrinho do Mago. E lá eles se veem uma casa enorme, só que ela é extremamente tediosa, porque eles não têm muito onde brincar. E certo dia eles estão brincando, eu não tenho certeza se é desconto-esconte. Não lembro agora. Mas eles estão brincando e a Lúcia, que é a menorzinha, ela encontra um quarto onde não tem nada e somente um guarda-roupa. E ela é a mais curiosa de todos, nenhum dos irmãos se interessa por esse fato, e ela decide que ela vai voltar ali pra explorar. Então ela entra nesse guarda-roupa e vai passando pelos casacos. Só que o que que acontece? Ela, passando por esses casacos, ela chega num mundo novo, que ela vai descobrir que chama Narnia. E lá é extremamente frio, eles vivem no inverno, há mais ou menos uns 100 anos, pelo menos. E lá é sempre inverno, mas nunca tem Natal. E ela passa por um lampião, que é, de acordo com a história, ele meio que é o ponto onde começa o nosso mundo e onde termina a Narnia. E lá, ela vai encontrar um fauno, que é o senhor Tôminos, e ele vai levar ela pra casa dele, vai dar chá pra ela e tudo mais. E o que que acontece? Isso daí eram tudo artimanhas, pra que o fauno tivesse tempo de chamar a feiticeira branca, que segundo ela, ela é a rainha de Narnia, e é ela que governa. E existe uma profecia que diz que dois filhos de Adão e duas filhas de Eva, no caso, dois humanos, quatro humanos, dois homens e duas mulheres, seriam responsáveis pela queda da feiticeira, e pelo retorno da Narnia como ela era. E a feiticeira deixou um decreto de que se esses filhos de Adão e Eva forem vistos, é pra imediatamente os habitantes entrarem em contato com ela. Nisso, aparece a Lúcia, e o senhor Tôminos vai fazer o que foi mandado a ele. Só que ele se arrepende e se sente um fauno muito mal, e ele faz com que a Lúcia vá embora rapidamente. Isso, no decorrer desses acontecimentos, se passaram horas em Narnia. Mas a Lúcia volta, e ela descobre que é como se tivessem passados apenas minutos no nosso mundo. Ela chega contando todas as aventuras, e os irmãos não acreditam, acham que é bobeira dela, que é mentira, coisa de criança. E o Edmundo, que é o segundo irmão menor, o mais mentiroso, o mais chato, decide tentar colocar isso à prova, pra provar que a Lúcia tá mentindo. E ele chega à Narnia. Só que a diferença é que, ao invés dele encontrar o fauno bonzinho, ele encontra com a feiticeira branca, e ela, na hora, vê que é um filho de Adão, e ela encanta a comida que ela dá pra ele, ela tenta seduzir ele, pra levar os outros irmãos à Narnia. E ele acaba caindo na dela, e acha que ela é super boazinha. E... ele volta pra... pro mundo nosso, mas mesmo assim, ele ainda fala que a Lúcia é uma mentirosa. O que que acontece? Certo dia, ocorrem algumas coisas, e os quatro irmãos entram dentro desse guarda-roupa e vão parar em Narnia de novo. E o Edmundo faz de tudo pra manipular eles, pra que eles vão ao encontro da feiticeira branca, mas eles acabam conseguindo escapar, e o Edmundo se vê ali como traidor. e eles encontram alguns animais, e lá todos os animais são... eles falam, e eles ficam sabendo dessa profecia, e eles vão tentar acabar com a feiticeira branca. Nisso surge Aslan, que é como se fosse o deus de Narnia, é um leão, e ele vai ajudar esses irmãos a conseguirem, sei lá, trazer o Narnia como ela era antigamente. Eu vou parar por aqui, mas tem muita coisa que vai acontecer, muitas batalhas, e em relação ao sobrinho do mago, é legal, assim, ter a criação de Narnia, é uma história bem interessante. Mas o leão, a feiticeira e o guarda-roupa já mostra uma outra face de Narnia, alguns anos depois, é o que aconteceu depois que o Diggory e tudo mais foram embora, e mostra que a feiticeira tomou poder, que ela ganhou força ali, e tem muitas batalhas, é isso que te anima a ler até o final. E essas cenas de batalha, você simplesmente não consegue parar de ler. E assim, em relação ao filme, eu achei que o livro, o filme e o livro são muito parecidos, pra não dizer que são bem fiéis, eu achei, assim, que o filme acaba detalhando um pouquinho mais, acho que por ter recursos visuais, mas é muito bom. Eu dei cinco estrelas, esse livro virou um dos meus favoritos, até hoje eu não me recuperei de ter lido isso, até hoje, e como vocês sabem, eu fiquei de ressaca literária, foi o primeiro livro na minha vida, que me fez não conseguir ler mais nenhum, e eu demorei muito tempo, pra conseguir curar essa ressaca. Então, um conselho pra vocês, leiam esse livro, não se assustem com o tamanho, ele tem 752 páginas, mas vale a pena, e são sete histórias aqui dentro. O leão a feiticeiro guarda-roupa é uma das minhas crônicas favoritas. Eu espero que vocês tenham gostado, por hoje é só, beijinhos e até mais!